O Parmeira deu o troco, meteu uma peia no Água Santa e é bicampeão paulista. Você já conhece a 1xbet? Então deixa eu te contar que a 1xbet é uma das maiores casas de apostas do mundo. Aqui você encontra absolutamente todos os esportes, inclusive os eSports. O que você tá esperando? Corra pra 1xbet e faça a sua aposta. Link na descrição. O Água Santa? Sim. Pra eu benzer? Sim. Que maluquice, que lezeira. Pois eu não vejo nada demais do seu benzer. Quando o Flamengo perdeu a final pro Fluminense, o senhor não benzeu? Esse aí é diferente, tá todo mundo benzendo. Mas a Água Santa não precisa benzer. Esse foi outro jogo que teve gol que só a bexiga tá a boca. Deixe de falar essas coisas na igreja. Gabriel Menino fez 1x0. E esse drible arretado da gota serena de Dudu? Cruzou na medida pro Menino fazer de novo o frechado. Opa, isso. O zagueiro ficou mais perdido que anão em comício. Hoje foi o dia dos Meninos. Hendrik saiu agora do Fraudinha e já tá jogando com os caba grande. Teve um estranhamento ali de Dudu e Didi. Em vez de formarem uma dupla sertaneja pra ganhar dinheiro, ficam trocando bufete. Que coisa feia. Gabriel Menino tava com a gota, mas o goleirão como um bode... Dessa vez salvou. E o Água Santa não fez nada. Fez isso aí. E pra fechar a conta na velocidade 5 do Creu, tabelinha de Rony Lopes terminou em que, Padirão? Cipuada, sem dó nem piedade. 4x0 fora a canjica. Verdão campeão. E os palmeirenses tudo rindo à toa, frescando com a rivalhada que vira o jogo do sofá secando com a gota. E o Água Santa, coitado, mais iludido que filho de pobre em véspera de Natal. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a fuleiragem da vitória do Balmeiras em cima do Flamengo pela Supercopa. Ficou pau demais. Clique aí.